E aí 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 Oi Eu ia mostrar o fone da igreja E aí Fala Mila Oi Cheguei a pintura Eu ia mandar o fone da igreja pra você Aí você me liga E aí Eu ia mandar o fone da igreja pra você É a Celinha É a Celinha E aí E aí E aí Tá bom Mila Tudo bem? Aham Fala pra eu estar aí Oi Fala Fala pra eu estar aí É verdade Pois é Mas não chora não Daqui um ano você vem Você pega a férias e nós vem de volta Aí nós vem a família toda, tá bom? A Celinha tá de férias Se você tá de férias E aí Você foi no Next World? E aí E aí